Olá pessoal, vou mostrar pra vocês hoje Elysium, the art of the film, livro sensacional lançado nos Estados Unidos Essa é a edição nos Estados Unidos, mas tem edição lançada na Europa também E essa edição importada também está sendo vendida no Brasil, pra quem tiver interesse e não consegue importar Tem aí link, vou colocar na descrição, link pra edição sendo vendida no Brasil E nós vamos conhecer hoje então esse livro desse filme que tem atores brasileiros inclusive envolvidos aí e tal Um filme muito legal, eu gostei bastante do filme, não sei se vocês se curtiram aí Mas as artes todas que aparecem no livro são bastante interessantes e acredito que vocês vão curtir aí Esse filme inclusive também é do mesmo diretor do Distrito 9, de um livro que eu considero um dos melhores, The Art of Que a gente já mostrou aqui no site, é um livro muito bem ilustrado com incríveis imagens digitais Eu recomendo também, estou mostrando aqui porque é absolutamente relacionado com o Elysium E o mesmo diretor, mesma produção, enfim Então o The Art of District 9, é um outro livro recomendadíssimo aí pra quem curte essa série Vamos conhecer então o livro do Elysium aqui, já começa com um hot stamp prateado aí na capa E vamos, é um livro um pouquinho maior inclusive dos The Art of que a gente mostra aqui A gente começa com a arte de um cartaz né, e todo o visual do filme é muito parecido também com o Distrito 9 Então acho que a relação aí pra quem viu o Distrito 9 e não viu o Elysium ainda E curtiu vai gostar do filme também Eu sou muito fã de Distrito 9 e no final aí vou colocar vídeos relacionados aí também Mostrando edições de Distrito 9 que a gente já publicou aqui no canal Então mostrando aqui a construção de Elysium e a gente tem notas de produção, fotos aí já do filme É um livro que mescla bastante fotografias e artes conceituais Então a gente tem aí algumas imagens do início, aqui inclusive Wagner Moura aí Tá aí, olha só Aqui um dos vilões também, muito bacana o papel e a interpretação do vilão Eu gostei bastante desse vilão e pra mim sempre o vilão no filme desse tipo tem papel fundamental Então tá aí, aqui a terra, o design aí das, vamos dizer, as artes conceituais né Aí com ilustrações e os veículos né, os veículos do filme aí Procurando também não dar spoiler pra quem não viu ainda Tá meio difícil não dar spoiler com tantas imagens assim Mas tá aí, aqui o balcão de atendimento né Uma figura muito curiosa é desse boneco aqui Olha só, tá aí toda a conceituação do design dele Achei muito legal mostrar isso no livro Passa meio batido no filme, se você não presta atenção Mas tá aí, aqui todos os agentes policiais, robôs né São em formato humano, humanoides E algumas páginas até triplas como essa aqui Olha só Aí todas as artes conceituais também Realmente o livro ajuda bastante o tamanho maior do livro Pra que as imagens fiquem mais nítidas Olha só, aqui uma sequência de imagens de computador Na concepção desses soldados né Robóticos aí Então Vamos avançar um pouquinho aqui Pra não ficar muito enfadonha a nossa vídeo resenha Então O Spider, cadê? É o conceito do Wagner Moura né Pra gente dar um pouquinho de atenção pro Spider O personagem super importante Realmente super importante da trama Tava quase passando batido aí Aqui as tatuagens Essa parte do livro eu achei muito, muito interessante, muito curiosa As tatuagens de todos os personagens Masculinos assim Tem alguma marca, alguma coisa Mas aí As tatuagens são Mostradas com detalhe No livro O que eu achei Vamos aproximar aqui Algumas delas pra vocês verem E são detalhadas mesmo As tatuagens Dos personagens Olha só Aqui São várias páginas Dedicadas a esse tema Olha só aí As marcas Das tatuagens Do personagem principal Olha só aqui A simulação Enfim Tá aí Wagner Moura também tem O personagem dele também tem tatuagens né Aqui as artes conceituais da Cirurgia que é feita Durante o filme Eu vi no IMAX Esse filme foi Bastante impressionante Isso na tela No telão do IMAX né Adiante aqui O exoesqueleto O exoesqueleto Que é aplicado nessa cirurgia Tá bem detalhado no livro né Eu achei muito legal isso E Tentando mostrar aqui pra vocês Olha só Cada um desses Essas páginas Mostrando o exoesqueleto Aí tá aqui Aplicado já então Veículos Mais veículos agora Olha só E Parte interna Inclusive dos veículos aí Armas Isso é uma coisa que tem no livro Do Distrito 9 também Acho bastante interessante O detalhamento Inclusive de toda A iconografia aplicada Nos rifles aqui Olha só Cada uma das inscrições Ela tem um detalhamento Tem Um design Tem toda uma explicação Mais armas aí Então Recomendadíssimo livro Viu? Pra quem curtiu o filme E fazer a coleção Junto com o livro Do Distrito 9 Que eu mostrei aí É recomendadíssimo Então Vamos encerrar Aqui não tem nenhum Tipo de objeto destacável Como a gente fala Aqui O livro No máximo tem Páginas Duplas Aí Mostrando um pouquinho mais Do final do livro Preocupação de não dar spoiler Aí também Mas só vocês conhecerem Em âmbito geral Deixa eu ver Se tem alguma outra Página tripla Aqui Que vale a pena Tem aqui Olha só De Elysium Uns renders aí E fica bem bonito Isso na página tripla Certo? Acho que é isso aí Encerrar aqui Com uma imagem Bonita também De Elysium aí Terminando Fechando Com mais um Cartaz de Aviso Parte de trás do livro Que não tem Sobre capa Não tem nada Só a capa dura mesmo Ok? É isso aí Espero que tenham gostado Da nossa resenha hoje Colocando dois vídeos Aí embaixo Pra vocês Assistindo agora Que terminou esse Link pra assinar o canal Aí Se você não assina ainda Assina o nosso canal Tem vídeo aqui Toda segunda e quinta No canal do BJC No Youtube Certo? Dê um curtir aí Se curtiu o nosso vídeo Valeu Obrigado a todos E até a próxima Tchau 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 Tchau